Vamos agora falar sobre o impulso, o que é o impulso? A gente vai definir o que é impulso e vamos começar falando de um impulso de uma força constante, vamos começar de um caso simples, vamos calcular o impulso de uma força constante. E a gente vai partir da segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, a gente viu que a força é dada pela massa vezes a aceleração. A força resultante atuando sobre o corpo corresponde à massa vezes a aceleração resultante de um corpo. Se existe uma força F₁ atuando sobre o corpo, ela vai produzir uma aceleração A₁, de modo que F₁ é igual à massa vezes A₁. Certo? Beleza. Força é igual à massa vezes a aceleração. Como a gente está trabalhando nesse momento inicial, a gente está trabalhando com força constante, nós vamos dizer o seguinte. A força é igual à massa vezes a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Como a força é constante, a aceleração também é constante. Portanto, a gente pode usar ΔV dividido por ΔT. Agora, nos dois lados dessa igualdade, a gente vai multiplicar por ΔT. A força vezes ΔT é igual à massa vezes ΔV, certo? Beleza. Agora, olha o seguinte. Massa vezes ΔV vai corresponder à variação da quantidade de movimento. olha só, a força vezes ΔT corresponde a m vezes, vamos dizer que ΔV vai ser V₂ menos V₁. uma subtração desses dois vetores. Força vezes ΔT é igual a mV₂ menos mV₁. mV₂ é a quantidade de movimento, 2, e mV₁ é a quantidade de movimento no instante 1. Portanto, FΔT é nada mais, nada menos que a variação da quantidade de movimento. Então, a força multiplicada pela variação do instante é igual à variação da quantidade de movimento. E essa expressão aqui, força vezes ΔT, a gente vai dar um nome especial, a gente vai chamar de impulso. E a gente vai utilizar a letra I maiúscula para representar o impulso. É, novamente, uma grandeza vetorial. Então, a gente vai utilizar uma seta para a direita em cima da letra I para dizer que impulso é uma grandeza vetorial. Então, a gente concluiu o seguinte. Da segunda lei de Newton, a gente chegou que a variação da quantidade de movimento é a força vezes ΔT. E essa força vezes ΔT a gente está chamando de impulso, certo? Dessa relação aqui, a gente obteve que L vezes ΔT é igual à variação da quantidade de movimento. Novamente, a gente tem um vetor força multiplicado por uma grandeza escalar, que é ΔT. Isso vai ser a variação da quantidade de movimento. E essa força multiplicada por ΔT, a gente está chamando de impulso. Logo, e a gente está utilizando a letra I maiúscula com a seta para a direita. Logo, nós temos o seguinte. Conclusões. Primeira conclusão. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Segunda conclusão. A gente tem que o impulso é igual à força vezes ΔT. Essa segunda conclusão aqui vai para a força constante. Para a força constante. Vamos ver agora o impulso para uma força variável. Vamos lá? O impulso para uma força variável. Uma força qualquer, constante ou variável. Vamos voltar para a segunda lei de Newton. A força é massa vezes aceleração, certo? Daqui, a gente pode escrever que a força corresponde à massa vezes aceleração. No lugar de aceleração, a gente pode escrever ΔV dividido por ΔT em duas ocasiões. Quando a força é constante, ou seja, quando a aceleração é constante. Ou quando a gente está falando de aceleração média. Quando a gente tem aceleração média, mesmo a força sendo variável, a gente pode utilizar ainda ΔV dividido por ΔT. Agora, quando a gente não tem aceleração média, a gente está falando de aceleração instantânea mesmo, o que é o caso, a gente vai ter ΔV dividido por ΔT. ΔV dividido por ΔT. Aí, tem muitos alunos, inclusive a maioria, que quando eu estiver falando isso, vão pensar ah, mas eu não estou estudando derivado, não estou estudando integral, eu não preciso estudar isso, porque na minha prova não vai cair nem derivado nem integral, certo? Então, eu vou tentar ser bem conciso, eu não tenho como eu evitar de falar de derivado integral nesse momento. Então, daqui a pouco, deixa o que eu vou falar, deixa essas informações entrar para o ouvido, sair para o outro, que já já eu volto para os casos sem o uso de integral e derivada. Beleza? Então, fica aqui, já está acabando. Vamos multiplicar novamente os dois lados da igualdade por ΔT. A força vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar a integral, vamos integrar os dois lados da igualdade. Olha aqui o lado direito da igualdade. A massa é uma constante, pode sair da integral. integral, ficamos com m integral de dv. E qual é a integral de dv? Corresponde à velocidade. E os limites da integração vão ser v₂ e v₁, certo? Então, a gente vai ter mv₂ menos mv₁. A gente vai ter a variação da quantidade de movimento. O lado direito da igualdade vai continuar sendo a variação da quantidade de movimento. E o lado esquerdo? O lado esquerdo a gente vai chamar de impulso. Então, quando eu tenho uma força variável, eu tenho o seguinte, eu vou continuar tendo impulso sendo igual à variação da quantidade de movimento. Mas agora, o impulso não vai ser dado por f vezes ΔT. A gente vai ter a integral de f dT. Então, olha só, da segunda lei de Newton, a gente encontrou que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Isso continua valendo, seja força constante ou não. E a gente vai ter que o impulso é igual à integral de f dT, beleza? Para aqueles que não estão estudando derivada, não estão estudando integral, precisem entender o que eu vou falar agora. Mesmo você não estudando integral, mesmo você não estudando derivada, a gente precisa saber que a integral, a integral, por exemplo, de f dT, é numericamente igual à área abaixo da curva em um gráfico de f dT. Como assim? Vamos devagar. Se eu tenho um gráfico... Note aqui que nessa integral, eu não coloquei essa seta aqui em cima do f, né? Eu estou falando de uma força f e eu estou supondo que a direção dessa força f é constante. Então, se eu tenho uma força f constante, a integral abaixo da curva de f dT vai corresponder ao impulso, vai ser numericamente igual ao impulso. Então, a integral de f dT corresponde à área abaixo da curva em um gráfico de f dT. Se a questão te deu um gráfico da força em função do tempo e você conseguir calcular essa área abaixo da curva azul aqui, se você conseguir calcular essa área é numericamente igual à integral de f dT que corresponde ao impulso. Então, se eu consigo calcular essa área, eu consigo encontrar o impulso, certo? Então, vamos escrever isso? Quando a força tem direção constante... Eu já escrevi aqui, ó. Quando a força tem direção constante, o impulso vai ser numericamente igual à área. Qual área? A área de um gráfico da força em função do tempo. Beleza? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É dado pela integral de f dT. O impulso é igual à área abaixo da curva. Em um gráfico de força em função do tempo, quando a direção é constante. Eu tenho também que o impulso é igual a f vezes dT, quando... A gente já viu isso no slide passado. Quando a força é constante. Então, resumir aqui tudo o que a gente já viu sobre o impulso, certo? O impulso de uma força qualquer em um intervalo de tempo ΔT é a variação da quantidade de movimento nesse intervalo de tempo ΔT. Qual é a unidade do impulso? Bom, se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento e a variação da quantidade de movimento tem a unidade de quilograma metro por segundo, então, o impulso... Opa! Então, o impulso também vai ter a unidade de quilograma metro por segundo. Então, é isso que eu escrevi aqui. No SI, a unidade de impulso é quilograma metro por segundo ou newton vezes segundo. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal! Primeira questão sobre impulso. Sobre um bloco de massa M igual a 10 quilogramas, atua um conjunto de forças cujo resultante chamaremos de F. Atuam várias forças no corpo e a soma vetorial de todas elas a gente vai chamar de F. Essa força F é horizontal para a direita e tem cidade igual a 25 newtons. Sabendo que no instante T igual a zero segundos a velocidade do bloco é de 5 metros por segundo, calcule o impulso da força F nesse intervalo de 4 segundos e a velocidade do bloco no instante T igual a 4 segundos. Vamos lá? Então, vamos lá! A gente tem um carro, a gente tem um bloco, na verdade, né? A gente tem um bloco. No instante T igual a zero, esse bloco tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E no instante T igual a 4 segundos, a velocidade passa a ser de quanto? A de... A gente quer saber, né? A velocidade final a gente quer saber, beleza? Beleza! E a força que atua sobre esse bloco é de 25 newtons. A força que está atuando sobre esse bloco é de 25 newtons e é horizontal para a direita. Então, a gente tem o seguinte, nós temos que a gente tem uma força constante, certo? Essa força é constante. E para a força constante, a gente tem que o impulso é igual a força vezes ΔT. Já vamos escrever outra relação que a gente sabe, seja a força constante ou não, o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Vamos utilizar essa primeira relação por enquanto, porque, olha, a gente já tem a força e a gente já tem o ΔT. Então, o impulso é igual a força de 25 newtons multiplicado pela variação do intervalo de tempo, que é de 4 segundos. 25 vezes 4 é igual a 100. O impulso é de 100. 100 o quê? Kilogramas metro por segundo. Horizontal para a direita. Aqui eu não me preocupei com direção e sentido, porque estava tudo horizontal para a direita. A força é horizontal para a direita e dá até uma escalar, né? Então, nós temos que o impulso é de 100 quilogramas metro por segundo, horizontal... E para a direita. Calculamos o impulso. A letra B pede para calcular a velocidade do bloco no instante T igual a 4 segundos. Bom, vamos utilizar essa segunda relação aqui. Esse impulso, que é igual a 100, ele corresponde à variação da quantidade de movimento. Corresponde a m vezes a velocidade final menos m vezes a velocidade inicial. 100 é igual a... Vamos colocar em evidência a massa. Vamos ter a velocidade final menos a velocidade inicial. A massa é de 10 quilogramas. 100 dividido por 10 é igual a 10. 10 corresponde à velocidade final menos a velocidade inicial. E a velocidade inicial foi dada, é de 5 metros por segundo. A velocidade final é igual a 10 mais 5. A velocidade final é de 15 metros por segundo. Então, a resposta da letra A é de 100 quilogramas metro por segundo horizontal para a direita. E a resposta da letra B é que a velocidade final tem intensidade de 15 metros por segundo. A resposta da letra B é horizontal. A resposta da letra B é horizontal. A resposta da letra B é horizontal. E para a direita. A observação. É claro que, como a gente estava aqui no caso de movimento uniformemente variado, a gente poderia utilizar as relações que a gente já estudou para o movimento uniformemente variado. Vamos lá? Apenas para a gente fazer uma comparação do nosso estudo com o que a gente já viu. No movimento uniformemente variado, que é o caso de uma aceleração constante, a gente tem, por exemplo, aqui... Bom, vamos começar com a relação que força, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração, certo? Logo, como a força é de 25 newtons e a massa é de 10 quilogramas, a aceleração vai ser 25 dividido por 10. A aceleração vai ser de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a gente pode utilizar, por exemplo, uma aceleração constante é ΔV dividido por ΔT. 2,5 corresponde a ΔV dividido pelo intervalo de tempo que foi dado, de 4 segundos. Logo, ΔV é 2,5 vezes 4 é igual a 10. A avaliação da velocidade é de 10 metros por segundo. A velocidade final menos a velocidade inicial que foi dada e é igual a 5 metros por segundo é igual a 10 metros por segundo. A velocidade final é igual a 10 mais 5, 15, 15 metros por segundo. Chegamos no mesmo resultado. Vamos para a segunda questão? Vamos para a segunda questão, sobre impulso. Uma garota lança uma bola de 0,5 quilogramas para cima. Em um certo instante, a bola tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade V1 aqui, de 30 metros por segundo, e ela é vertical para cima. Após um certo intervalo de tempo, a sua velocidade é de 30 metros por segundo. Essa velocidade V2, essa figura aqui. Calcule a variação da quantidade de envolvimento nesse intervalo de tempo. Vamos lá? A variação da quantidade de envolvimento, lembrando que é uma grandeza escalar, corresponde a AM vezes V2, menos M vezes V1. Vamos atribuir para cima como positivo. V2 está para baixo, então V2 vai ser negativo. V2, o módulo de V2 vai ser negativo. Então, nós vamos ter que a variação da quantidade de movimento é igual a massa é menos M vezes V2, que é de 30 metros por segundo, menos M vezes V1, que é também de 30 metros por segundo. Certo? Aqui é 30 metros por segundo para cima, aqui é 30 metros por segundo para baixo. A variação da quantidade de movimento é menos 30M, menos 30M, é igual a menos 60M. A variação da quantidade de movimento é igual a menos 60, vezes a massa, que é igual a 0,5. A variação da quantidade de movimento é igual a menos 30 quilogramas metros por segundo. O sinal é negativo, é porque a variação é para baixo. Olha o seguinte, uma análise que eu ainda não fiz na parte da teoria. Olha o seguinte, a variação da quantidade de movimento corresponde a Q2 menos Q1. Se eu somar os dois lados da igualdade por Q1, a gente tem o seguinte, Q1 mais ΔQ é igual a Q2. Então, se eu pego um vetor Q1 e somo com um vetor ΔQ, a origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor vai ser a soma vetorial, vai corresponder a Q2. Se eu tenho o vetor Q1 para cima, se eu tenho o vetor Q1 para cima, e se por acaso ΔQ vai ser menos Q1, aqui nós temos o ΔQ igual a menos Q1, o que eu vou obter? Q1 mais ΔQ vai ser nulo, vai ser 1Q2 igual a zero. Então, se Q2 é igual a zero, eu vou ter ΔQ igual a menos Q1. Portanto, quando a variação da quantidade de movimento é igual a menos Q1, essa variação da quantidade de movimento apenas me diz que eu estou anulando o vetor Q1. No caso desse exercício, eu tenho ΔQ igual a menos duas vezes Q1. É porque menos 1Q1 vai apenas anular a quantidade de movimento inicial, e ao somar novamente por menos Q1, eu vou estar invertendo o sentido da primeira quantidade de movimento. então, quando eu tenho ΔQ igual a menos 2Q1, é porque a quantidade de movimento final vai ter sentido oposto à da primeira quantidade de movimento. A variação de quantidade de movimento é de 30 kg m por segundo. Calcule o impulso da força peso, o impulso da força peso também vai ser de menos, vai ser de 30 kg m por segundo, vertical para baixo. E o valor de ΔT? Nós vamos aplicar a relação. Impulso é igual a F vezes ΔT, ou seja, 30 é igual à força, massa de 0,5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes ΔT. ΔT vai ser igual a 3. Beleza? Ou melhor, 30 é igual a 5 vezes ΔT. Então, ΔT é igual a 30 sobre 5, que é igual a 6 segundos. Beleza, pessoal? Vamos fazer uma terceira questão sobre impulso? Uma garota lança uma bola, agora essa bola tem 1 kg, conforme mostra a figura abaixo. essa bola vai percorrer uma trajetória parabólica. No instante aqui, esse instante que vamos chamar de instante 1, a bola tem velocidade igual a 10 na direção i, 10 na direção x, mais 10 na direção j, ou seja, 10 na direção vertical. após o intervalo de tempo ΔT, eu vou chegar nesse instante aqui, que vamos chamar de 2. E a velocidade vai ser de 10 e i, 10 na direção x, menos 10 sai de 3 na direção j, né? Então, vai ser para baixo, já que eu tenho sinal negativo. O vetor i, estamos supondo que o vetor i é para a direita, e o vetor j é para cima. Como eu tenho menos 10 sai de 3 na direção j, como o sentido é negativo, então, não vai ser para cima, vai ser para baixo, né? Então, nessa instante 2, eu tenho a soma de um vetor para a direita e a soma com um vetor para baixo, beleza? Novamente, a questão vai pedir a variação da quantidade de movimento, o impulso da força peso e o valor de ΔT. Quem está fazendo essa variação da quantidade de movimento é a força peso que está atuando sobre o bloco, certo? Então, vamos lá. Letra A, variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, novamente, é Q₂ menos Q₁. Essa variação vai ser a massa vezes V₂ menos a massa vezes V₁, sendo que eu vou decompor a velocidade V₂ em seus componentes horizontal e vertical. Nós vamos ter M vezes 10I menos 10 raiz de 3J vezes M menos M vezes V₁. Vou precisar de mais espaço. Vou escrever aqui do lado direito. A variação da quantidade de movimento vai ser M, V₂, X mais M, V₂, Y menos M, V₁, X menos M, V₁, Y. A variação da quantidade de movimento, agora, do lado direito da tela, vai ser M vezes V₂, X é 10. Nós temos 10I mais V₂, Y, que é negativo, menos 10 raiz de 3 na direção J. E isso subtraído, aqui nós temos o V₂, subtraído do vetor V₁. E qual é o vetor V₁? 10I mais 10J. A variação da quantidade de movimento é isso aqui. M vezes 10I menos 10I vai ser igual a zero. Menos 10 raiz de 3 menos 10 vai ser menos 10 menos 10 raiz de 3 na direção J. Então, a quantidade de movimento vai ser a variação da quantidade de movimento vai ser menos M 10 mais 10 raiz de 3 J. A gente tem um vetor ao longo do eixo vertical para baixo, já que são negativos. Então, a variação da quantidade de movimento vai ter essa direção e esse sentido aqui. E a intensidade é 10 mais 10 raiz de 3 vezes a massa de 1 kg. vamos dizer que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, nós temos 10 vezes 1,7 vai ser aproximadamente 17. 17 mais 10 é igual a 27. ΔQ é igual a menos M, que é de 1 kg, vezes 27 na direção J. Então, nós temos uma variação igual a menos 27 na direção J. Ou seja, é um vetor vertical para baixo e de intensidade igual a 27 kg m por segundo. calcule o impulso da força peso. O impulso da força peso corresponde à variação da quantidade de movimento. Também é 27 kg m por segundo, vertical e para baixo. Agora, em seguida, pede para calcular o valor de ΔT. o valor de ΔT e a gente vai utilizar da relação o impulso é igual à força vezes ΔT. A força é constante, então, a gente tem essa relação. 27 é igual, vamos trabalhar apenas com o módulo, o impulso é F vezes ΔT. 27 é igual à força que é dada pela massa vezes a aceleração gravitacional de 10 m por segundo ao quadrado então, nós temos a massa de 1 kg vezes 10 vezes ΔT. 27 é igual a 10 ΔT ΔT é igual a 2,7 segundos. Beleza, pessoal? Pessoal, agora a gente vai entrar com um novo conceito que é o conceito de força média. O que é força média? Vamos recapitular o que a gente já viu de impulso. O impulso pode ser dado por I é igual a F vezes ΔT quando eu tenho uma força constante. Então, essa fórmula só serve para a força constante. Se a força não é constante, então, eu vou utilizar a integral de F ΔT. Ou, se a direção é constante, eu posso calcular a área abaixo da curva num gráfico de força em função do tempo. Beleza até aqui? tudo isso a gente já viu. Certo, mas nesse caso aqui em que a força é variável, nesse caso de força variável, eu posso voltar a utilizar essa fórmula que é específica para a força constante. Eu só vou fazer uma adaptação, eu não vou mais falar em força, eu estou falando agora em uma força média, eu estou fazendo uma média das forças. Então, eu posso voltar a utilizar essa fórmula aqui, mesmo sendo a força variável, mas agora não estou calculando a força, eu estou calculando a força média. Então, olha aqui, mesmo nesse caso de força variável, nós podemos considerar uma certa força média e continuar utilizando a fórmula I igual a F vezes dt, só que agora a gente não tem mais a força que está atuando sobre o bloco, a gente tem uma força média. É algo similar ao caso, por exemplo, da aceleração do movimento uniformemente variado, lembra do movimento uniformemente variado? A aceleração, quando a aceleração é constante, a gente utiliza a aceleração a Δv dividido por Δt. Se a aceleração varia, a gente não pode utilizar essa fórmula. Se a aceleração varia, a aceleração instantânea é dada por Δv dividido por Δt. A gente não pode utilizar, calcular a aceleração instantânea com essa fórmula aqui. Mas, se, então, eu não calculo a aceleração instantânea, mas eu quero uma aceleração média, uma média das acelerações, aí eu posso voltar a utilizar essa fórmula aqui. A aceleração média vai voltar a ser Δv dividido por Δt. É a mesma coisa que a gente fez aqui. O impulso, quando a força varia, eu não posso utilizar essa fórmula. Mas, se eu quiser calcular uma força média, eu posso utilizar essa fórmula, sim. eu estou considerando uma força média, uma média de todas as forças, ou melhor, média, de como a força resultante atuou ao longo de todo o intervalo de tempo, vou fazer uma média dessas forças, e eu vou construir, então, uma força constante, que é igual a essa média, que durou todo o intervalo de tempo. Então, olha o seguinte, vamos ver através deste exemplo aqui. Olha este exemplo do chutar de uma bola. Aqui nós temos uma garota chutando uma bola, certo? O contato, a força que essa garota está exercendo sobre a bola vai variando com o intervalo de tempo, mesmo sendo um intervalo de tempo muito pequeno, vai variando. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o chute durou 0,01 segundo, ou 0,02 segundos. Vamos fazer um gráfico da força em função do tempo. Vamos fazer um gráfico da força em função do tempo. Essa força vai variando, porque, num primeiro instante, eu estou começando a chutar uma bola, estou iniciando o contato do meu pé com a bola, a força vai ser muito pequena, eu mal tenho contato, eu mal deformei a bola, inclusive. Com o tempo vai passando, eu vou deformando mais a bola, a força vai aumentando. E, à medida que a bola vai se afastando, a força vai voltando a diminuir. Então, eu tenho um gráfico que tem este cenário aqui, este formato. Inicialmente, é pequeno, meu pé ainda está se aproximando da bola, vai começando a aumentar, porque eu estou exercendo mais força sobre a bola, estou deformando mais a bola, até um certo momento em que eu tenho uma força máxima. e depois a bola vai começar a se afastar do meu pé e a força que estou exercendo não vai ser mais tão grande. E cada vez mais eu vou ter menos contato do meu pé com a bola até o momento que a força volta a ser nula. Então, olha, mesmo sendo um intervalo de tempo de 0,02 segundos, mesmo sendo um intervalo de tempo muito pequenininho, eu tenho uma força que variou bastante, né? Foi de zero até um valor máximo e depois voltou a ser zero. a princípio eu não posso utilizar a fórmula I igual a F vezes Δt porque a força varia, mas eu posso calcular uma força média. Eu posso calcular uma força média e considerar que eu tenho uma força constante igual a essa força média que atuou ao longo desses 0,02 segundos. Seria o caso, por exemplo, seria o caso de eu calcular essa área abaixo da curva do gráfico de força em função do tempo, vou calcular essa área, certo? Encontrei a área, encontrei o impulso, a área que é numericamente igual ao impulso, certo? E eu vou considerar que esse gráfico tem a mesma área desse gráfico aqui, desse gráfico de F em função do T, em que a força é constante e a área abaixo da curva também é igual a A, é a mesma área desse gráfico anterior. Então, esses dois gráficos possuem a mesma área, possuem o mesmo impulso, só que aqui é uma força média, aqui eu estou encontrando essa reta em preto que corresponde a minha força média. Então, seria o caso de eu calcular uma reta que corresponde a essa curva aqui, eu vou calcular uma reta de modo que a área abaixo dessa curva de cor preta corresponde a essa área de cor verde. Ao fazer isso, esse valor de força aqui vai ser a minha força média. Então, eu vou fazer uma força média que vai exercer ao longo de todo esse intervalo de tempo de 0,02 segundos. Entendeu, pessoal? Então, eu posso voltar, se a questão pedir para calcular força média, eu posso usar essa fórmula. Beleza?